Gente, coloquem aqui nos comentários também se vocês já experimentaram comida japonesa, coreana ou indonésia, sei lá, tailandesa, o que vocês acham? Agora chegou a parte mais doce. A parte dos doces. Olha que linda a metáfora que eu fiz aqui. Não é filósofo. Eu vou começar pelo mais fofo. E um pandinha, não pode ser ruim, né? É um biscoitinho, um palitinho, biscoito em formato de palito sabor chá verde. Eu sei que a galera da Ásia gosta muito de coisas de chá verde, né? É bem popular lá. Mas vou ver se o biscoito combina. Eu não gostei muito da textura do biscoito, não. Achei ele muito poroso. Eu achei ele muito poroso. Quer provar? Prova. Não tá nem aí. Gostou? Ah, ela cuspiu na mão da mãe dela! Você gostou? Não. Então leva lá. Obrigada. Pra quem gosta de chá verde, isso deve ser muito gostoso. Mãe, eu tô fazendo. O que eu tô fazendo? Tô fazendo vídeo pro YouTube provando essas comidas. O que será que é? Deixa eu ver. Marshmallow chocolate. Marshmallow com recheio sabor de chocolate. Eu come. Você come? Eu come. Vem cá, pertinho. Você quer comer? Quero. Tá bom, vou te dar. Gente, olha que embalagem linda. Parece o patipan aqui. Patipan. 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 Patipan, igualzinho. Vamos comer a patipan aqui. Parece gostoso. Vai. Come esse pedaço. Não é? Hum. É bom. A Valentina pediu e agora eu vou experimentar esse pepero. Ou pepero? Ou pepero. 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 Vem comer pepero. Parabéns. Ó, é biscoito de chocolate. Da Coreia. Vamos comer? Vou. Pepero. Eu quero é mãe. Tudo é mãe. Vocês viram que ela repete tudo que eu falo com mãe no final? Gente, vou experimentar o pepero. Gostou? É bom, gente. É bom, gente. Adorei. Gostoso. Rock Roll Popping Candy. Que é da China. Fala pro pessoal. Pessoal, é da China. É da China. Olha que bonita a embalagem. É de melancia, pelo que tu tá falando. É de melancia. Bala explosiva. Ai, que da hora. Ai, deixa eu dar aqui. Tá bom. Ai, eu comei, gente. Eita, pego. Eita. Eita, caiu. Caiu no peito. Explode na boca. Explode. Gente, é muito bom. Gostou? Olha que bonito, amarelo. Não, pode abrir mão. Pode. Por quê? Ai, eu vou abrir esse daqui, ó. Tá bom, tá bom. Vou abrir esse antes. Ela insistiu muito e ela conseguiu. Gente, isso aqui são vários doces tradicionais. Vários doces aqui, ó. Eu vou comer tudo. São vários doces tradicionais. Eu não sei do que eles são feitos. 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 Mas são vários doces. Eu não sei do que eles são feitos, mas a gente vai comer, né? Gente, vocês estão gostando do vídeo? Porque isso aqui é muito legal. Eu tô chocada. Qual você quer comer primeiro? Esse daqui? Esse daqui? Come. Morde. Não quer. Vou morder por honra. Gelatina de alga? É? É bom. É saudável, gente. Fala saboroso. Saboroso. Gostei muito desse. Eu não sei o nome, mas é muito bom. Vou comer o rosa e ela come o branco. Bom? Gente, não tem gosto de nada. Não gosto de nada. Eu não gostei daqui, não. Não gosto? Gente, é verde e marrom ao mesmo tempo. Gente, gostei, não? Não gostei, mãe. Não gostei. Quer? Por fora doce de arroz e por dentro doce de feijão. Assim, um doce de arroz eu achei até gostoso. Mas o arroz com feijão só no prato, né, gente? Gente, eu perdi a minha assistente, mas o Aime tem vocês aqui comigo. Bom, eu já experimentei de arroz com feijão, que é ruim. Já experimentei de arroz, que é até gostosinho. Já experimentei a gelatina, já experimentei o dorayaki, que é muito bom. Agora eu vou experimentar esse aqui. Assadinho, que lindo. Parece uma esfirra. Oh, oh. Doce de feijão dentro. Já sei o gosto, não preciso experimentar. Não, doce de feijão não. Desculpa, desculpa. Não, parece malão em calda. Gelatina com feijão, não. Mas esse aqui tá de parabéns. Uma delícia, muito bom, muito bom mesmo. Voltou? Eu voltei. Agora vamos abrir esse. Essa aqui é muito famosa, é a Super Lemon. É a Super Lemon, ela é... Eu vou comer. Eu vou comer, mãe. Gente, a Super Lemon é uma bala muito famosa, muito conhecida, que eu já comi. Ela é muito azeda. Eu vou dar pra Valentina. Valentina, come essa balinha gostosa, docinha. Vai, um... Eu quero marshmallow. Depois eu te dou marshmallow. Não dá marshmallow, velho. Um, dois, três e já. Você tem que comer também. Um, dois, três. Não cai na minha. É muito bom, Tina. Come. Gente, agora ela fica muito boa. Depois que você come a parte... Vem a parte deliciosa. É muito boa. Come. Eu não vou comer. Por favor. Por favor. Não, não. O que que você achou? Eu não gostei dele, não. Não gostou? Não. Come mais um pouquinho. Eu não vou comer mais um pouquinho, não. É ruim. Porque é muito ruim. Muito ruim. Tá, vamos comer outra coisa agora. A minha assistente está ocupada aqui bebendo refrigerante. Enquanto eu vou continuar a degustação. Ela pediu pra eu abrir essa bala aqui de rosa. Ela é do Japão. Faz assim pro pessoal. Isso aí. Fala assim. Se inscreve no canal. Eu amo o canal. Dá um like no vídeo. Eu vou provar essa bala aqui do Japão, que é bala de rosa. Não sei se é gostosa. Como tudo que eu abri até agora, tudo vem em envelopinhos dentro. Eu achei isso muito fofo, né? Que dá pra você levar pra casa. Tem muito gosto de flor. Muito. No começo ela tem muito gosto de rosa. Depois ela vai ficando meio azedinha. Então é gostosa. Gostoso. Vamos pra última. A que eu tô com mais medo. Vamos pra essa agora? Essa aqui eu nunca comi na minha vida. É a Super Soda. Todo mundo fala que a Super Soda é muito pior que a Super Lemon. Vamos lá. Gente, todo mundo fala que essa é pior que a de limão. Eu tô com muito medo, juro. Um, dois, três e... Gente, é muito amarga. É amarga. Amarga, mesmo que a... Não sei o que tá acontecendo. Ela é amarga e azeda ao mesmo tempo. Mas agora ela fica muito boa. Gente, é surpreendente. O vídeo não vai acabar aqui. Por quê? Eu vou experimentar drinks importados também. Temos aqui esta garrafa linda, maravilhosa. Tô apaixonada. Eu não sei o que é. É linda demais. E eu não sei se é um suco ou se é um refri. Não, não deve ser um refri. Porque não tá com gás. Bebida gaseificada sabor... Melão! É o refriante de melão? Um, dois, três, quatro, cinco. Essa pega! Gente, tem uma bolinha. Ai, uma bolinha aqui. E ela fica presa no refrigerante. Tchim, tchim. É estranho. Eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Tá meio quente. Mãozinha sujinha. Ainda bem que eu não beijei a mão dela. Tô lambendo a mão. Ameixa? Eu odeio ameixa. Não acredito. Eu vou ter que experimentar. Um refrigerante de ameixa. Mano, pra quê? Tem cor... Ah! É! Ô, Tina, é de ameixa. De ameixa? É. Cara, é dela. Gente, o cheiro é de pêssego. Tá falando aqui que é de ameixa. Parece um pêssego e tem cheiro de pêssego. É bom! Uma delícia. Arrasou. Espero que vocês tenham gostado. Gente, deem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem, comentem aqui nos comentários o que você já experimentou dessas comidas. E ative a notificação pra você receber uma mensagem sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Tina, dá tchau pro pessoal. Tá. Manda beijo. Fala. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.